O Senhor esteja com todos, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu. Este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. É a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes a multidão, ela encarna, espelha aquilo que cada um é, pensa, faz. Diríamos assim, a multidão, ela vai e no entanto, conquanto seja um grupo muito grande de pessoas, ela vive aquilo que um indivíduo só viveria. E é chato como Jesus joga na cara da multidão. Então, vocês estão atrás de mim, não é porque vocês viram sinais divinos, é porque comestes pão, enchestes a barriga, vos satisfizestes. Podiam dormir sem esta. E aí Jesus passa então, exatamente a dizer para eles que devem esforçar-se, não por conta do pão que enche a barriga. Jesus fala do alimento que se perde mais pelo alimento, que permanece até a vida eterna. E que eu, o Filho do Homem, vos darei, porque foi a mim, diz Jesus, que o Pai marcou com o seu selo. Queridos irmãos e irmãs, algumas vezes é pela nossa educação, fomos educados assim. Outras vezes é por causa do nosso próprio caráter, nossa própria índole. Somos mais voltados para pensar e viver mais e mais a nossa humanidade. A nossa materialidade. Algumas vezes nós fomos induzidos a isso. Outras vezes a gente é propenso a isso, a pensar só no que é material. Só no que nos sacia, nos abastece, nos satisfaz. Quase que assim agindo, não nos diferenciamos muito dos animais irracionais. Mas, eles também vivem somente em função da sua materialidade. Vivem o ciclo da natureza que conduz aos instintos. Nascem, crescem, procriam, morrem. Nascem, crescem, procriam, morrem. Ad infinitum, ou seja, isso todo o tempo e só isso. Algumas vezes, se nós não somos educados, se nós não nos esforçamos, se não combatemos, não conseguimos perceber que em nós, além disso, tem uma alma imortal, tem uma vida divina, tem algo sobrenatural. E não apenas a nossa pura materialidade. Isso não quer dizer que nós não devemos nos preocupar pela nossa vida material, que não devamos dar importância à comida, ao trabalho. Não, já é uma luta, não é isso. Mas, que além disso, tem também algo a mais, que requer também cuidado. A vida espiritual, ela necessita de cuidado. A vida espiritual precisa ser tratada, precisa ser alimentada, ela precisa ser, pois, tratada de um modo assim, condizente com a sua realidade. É isto porque nós somos assim. Nós somos seres humanos, biológicos, físicos, corporais, chamemos como queiramos. Mas, em nós, há, por colocação divina, uma alma imortal. Há um ente sobrenatural em nós. Vocês sabem, queridos, certa vez, tive que presenciar uma exumação. O que é uma exumação? Ir desenterrar um cadáver. Precisava de lugar na sepultura, já fazia 20 anos, era preciso, então, fazer a exumação. Ou seja, tirar os restos mortais de alguém. Uma experiência interessantíssima, mesmo se não muito agradável, ver o que restou. Não é isso? Olha só. Os ossos, os restos dos panos, do que for a roupa, enfim. E a gente, numa oportunidade assim, reflete, olha só. Diríamos mesmo, puxa, que miséria, a que poqueza a gente é reduzido. E se porventura fosse apenas isso? E se a nossa existência terminasse, de fato, só nisso? Para usar uma expressão paulina, nós seríamos as criaturas mais miseráveis e mais dignas de compaixão. Ao invés, não, não é só isso. tudo não termina ali, naquele, naquela sepultura, naquele buraco. Mas, há em nós, uma dimensão, que exatamente é o que, dá ânimo, à nossa existência, à nossa caminhada. e não é apenas o nosso ente racional, porque este também se extingue, mas é a alma mesmo, que Deus, nosso Pai, colocou em nós, ao sermos fecundados, no ventre de nossa mãe. Ao sermos fecundados, tac, lá já está, a alma imortal, que é algo de Deus. Os antigos, mesmo antes de conhecer, a divina revelação, os povos da antiguidade, já falavam, neste, é um, chamavam, é um, ou, nesta centelha, divina. Até mesmo, os gregos, que não conheceram, a revelação, bíblica, falavam, que existe em nós, há alguma coisa, comparada, a uma semente, chamavam de, logos espermáticos, ou seja, existe, pois, uma semente, divina, uma semente, do verbo, e isso, povos que não conheceram, o cristianismo, mas já, pela observação, pela reflexão, pelo coração, intuíam, deve existir em nós, uma centelha divina, como também, os poemas, arcaicos, poemas, antigos, diziam assim, nós, somos, de estirpe divina, então, o advento, da divina revelação, com Jesus Cristo, fala exatamente isso, quando Jesus diz, não só de pão, vive o homem, mas, de toda palavra, que sai da boca de Deus, e diz isso, expulsando, o demônio, que o está tentando, lá no deserto, Jesus, não menospreza a matéria, dizendo, que não é preciso pão, ele está dizendo, que não é só, não basta, precisa do pão, pão careca, mas, precisa também, do pão de Deus, do pão dos anjos, do pão do céu, do pão, dos que peregrinam, nesta vida, precisamos, nos alimentar, também, da palavra, de Deus, por isso, meus irmãos e irmãs, aqui, os que acompanharam, Jesus, cinco mil, ficaram com a cara no chão, quando Jesus, então, lhes joga em rosto, não é, e eles, com a cara mais lavada, Rabi, como chegaste aqui, e Jesus, leu logo, o pensamento deles, não é, em verdade, vos digo, estás me procurando, não porque vistes, sinais divinos, mas, porque comestes, do pão, que eu dei para vocês, e ficaram satisfeitos, olhem, diz Jesus, esse pão, aí, que a gente come, depois a gente põe, para fora, esforçai-vos, não, pelo alimento, que se pede, mas, pelo alimento, que, permanece, até, a vida eterna, e que, o filho do homem, vos dará, meus irmãos e irmãs, sempre devemos, lembrar-nos disso, o componente divino, que há em nós, que é o Espírito Santo, que é a graça de Deus, que é a vida divina, que é a natureza divina, outro dia, alguém, me enviou assim, pelo WhatsApp, uma mensagenzinha, que é uma casa, reconstruída, e disse, eu, era uma ruína, eu era, uma, casa, destruída, mas, Deus, a reconstituiu, muito bem, e colocou, dentro dela, o seu Espírito, que coisa mais linda, não é isso? Eu era, uma casa, velha, arrebentada, Deus, a reconstruiu, e colocou, dentro dela, o seu Espírito, e fez dela, a sua morada, nunca esqueçamos disto, Deus, mora, dentro, de nós, fez de nós, o seu, templo, vivo, fez de nós, sua morada, um instante, de silêncio, tudo, 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 Obrigado.